Hoje ela é a teacher Veri, professora de natação para crianças. Faz de 10 elevadores. Mas ela já foi a doutora Veridiana. Me formei em direito em 2007, fiz estágios em delegacia, trabalhei em empresas. Nove anos depois de formada, ela decidiu fazer um novo curso de educação física, uma mudança e tanto de rumo. Eu falo que eu me encontrei no curso de educação física, eu acho que pelo fato de eu amar, eu gosto sempre de gostar muito de esporte. Então assim, para mim foi tudo mágico. Eu vou te falar assim, que quando eu acordava 8 horas da manhã para ir para a empresa, hoje eu acordo 5 horas muitas vezes para dar aula e eu acordo animada. A Janaína também fez uma transição de carreira. Depois de 30 anos na área de jornalismo cultural, virou maçoterapeuta. Me sinto mais realizada, mais feliz, com mais qualidade de vida. Toda mudança requer coragem, mas é preciso também humildade para voltar aqui para a sala de aula, aprender tudo de novo e começar ganhando menos do que estava acostumado. O apoio da família é importante, às vezes até financeiro. E é preciso planejamento. A psicóloga não recomenda ninguém a abandonar a profissão de repente. Precisa muita estratégia, precisa passo a passo, às vezes é passo de formiguinha. Eu nunca recomendo quebrar com tudo que você já fez até agora e começar do zero. É sempre aproveitando o que você já tem de competências prontas, instaladas. Ela diz que essa virada profissional é muito comum ali próximo aos 40 anos. A maturidade dá uma chacoalhada. E é muito comum que nós mulheres, quando chegamos ali para os nossos 40, 50 anos, principalmente muitas mulheres de 50 anos, começando, né? Antigamente a gente não tinha muita perspectiva para as mulheres aos 50 anos. Acho que nós somos a primeira geração chegando nesta faixa etária com saúde, com vitalidade, com competências, né? Quem deu um passo atrás em busca da felicidade, garante que fez a melhor escolha. Eu sou muito feliz hoje na minha profissão. Principalmente, assim, eu tenho um apoio muito grande da minha família e dos pais dos meus alunos.